Os trabalhos na Assembleia Legislativa foram reabertos hoje com sessão plenária de caráter ordinário. Boas-vindas a todos os parlamentares no primeiro dia do segundo semestre dessa legislatura. No primeiro semestre foram realizadas 100 sessões plenárias, 165 ordinárias como esta. Foram mais de 1.200 discursos e 66 projetos apreciados. Os deputados falam da expectativa para este novo semestre que se inicia. Muito trabalho de continuarmos o bom relacionamento com a oposição. Claro, a oposição vai fazer o papel dela, vai sempre trabalhar no sentido de fazer o embate político, mas em momentos de crise é preciso que cada um tenha a responsabilidade com a dimensão do que decidimos aqui para o nosso Estado. E é nessa caminhada que nós vamos trabalhar para que tenhamos aqui lucidez e, acima de tudo, capacidade de fazer o melhor pela Bahia. Que a Casa retome com força total as aprovações do projeto, que a Casa tramite os projetos importantes nas comissões, para que nós possamos cada vez mais representar e legitimar o que o povo nos concedeu, que é cuidar de leis lá em prol da Bahia.